para a produção de morangos. Então anote todos os passos aí para você não perder essa oportunidade maravilhosa de ter um morango lindo, maravilhoso na sua hortinha aí. Isso aí que vale muito a pena que você vai produzir morangos gigantescos aí, maravilhosos e super doces. Então chega de enrolação e vamos para o passo a passo. Agora para a nossa incrível receitinha, lembrando que a gente vai precisar de nitrogênio, calça e potássio. Isso aqui são cinzas. Você pode usar cinzas aí de queimado, cinzas de madeira, o importante é que não tenha sal. O bom da cinza é que ela é rica em potássio, tem também cálcio, tem fósforo. Então vou colocar aqui em torno de 50 gramas de cinza. Beleza? Aqui eu tenho esterco curtido. Isso aqui é esterco curtido de gado. Se for esterco curtido de aves, melhor ainda, pois ele é mais rico em nitrogênio. Então aqui eu tenho 100 gramas de esterco curtido. Ok? Ele que vai ser responsável por fornecer aí o nitrogênio para essa nossa receitinha aqui. Beleza? Agora, não menos importante, a gente precisa de água. De água aqui. Ok? Eu coloquei aqui em torno de 1 litro de água. Ok? E agora o que você vai ter que fazer? Um adubo que pouca gente conhece, você vai usar leite. Pode ser leite de saquinho, leite de caixinho, que não tem problema. Você vai usar meio copo de leite. O leite vai ser responsável por fornecer cálcio para essa nossa receitinha aqui do nosso adubo. Então agora eu vou colocar o leite aqui. Você também poderia usar aí em torno aí de 50 gramas de casca de ovos triturada. Mas como não tem o ovo aqui, eu posso usar o leite sem problema nenhum. Você vai misturar bem mesmo. E agora, você já pode aí colocar no seu recipiente para aplicação. Márcio, eu posso fazer isso aqui e usar sim. Só que agora eu vou explicar para você a forma correta de você poder estar utilizando esse adubo fantástico aqui. É o melhor adubo que eu já usei para a frutificação de morango. Você pode usar que não tem erro. Você vai ver como é que o seu morango vai florescer muito mais e vai produzir muito mais também. Além de desenvolver de uma forma muito mais saudável. Então vamos aí para a aplicação. Vou mostrar para vocês a forma correta aí de aplicar o adubo. Lembrando que é sempre bom você homogenizar o adubo aí antes de utilizar. E de quanto quanto tempo podemos usar essa super receitinha aí no meu pezinho de morango? Você pode usar essa receitinha aqui de 10 em 10 dias. Lembrando que você tem que usar 100% do que você fazer. Pois o leite pode fazer a solução aí azedar. O adubo aí de 10 em 10 dias para você garantir a produção dele. E se você quiser mais produção ainda, a minha recomendação, sempre quando forem surgindo novos estolões aí, você vai arrancando esses estolões para que ele consiga produzir mais em vez de só gerar mudas, entendeu? E o que você pode fazer também é colocar o seu morango no sol máximo. No sol, o que é isso? O morango não gosta tanto de calor. Mas o morango para ele produzir, ele precisa produzir mais fotossíntese aí para ter mais excedente de energia para produzir esses frutos maravilhosos. Pessoal, eu não sei se você já provou um morango cultivado em casa. O gosto é completamente diferente. É muito doce. Vocês não têm noção do que é um morango cultivado em casa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Não deixe de compartilhar, deixar o like, pois dessa forma você me incentiva a produzir diversos outros vídeos aí para vocês. Então, aquele abraço para vocês. Eu vou deixar um link aqui, um vídeo aqui na descrição também de recomendação do vídeo muito bacana. Espero que vocês tenham gostado. Aquele abraço para vocês. Fiquem com Deus. E eu vou aproveitar o meu moranguinho aqui. Até mais. Tchau, tchau.